Boa tarde Dimas! Boa tarde Moituba! Boa tarde Queda Livre! Ó, estamos cheios de doidos aqui querendo ser jogado ali, ó a cara de tristeza da mulherada, ó! Show de bola! Eu sou o Polato e estou atrás da minha próxima vítima! A minha próxima vítima é aqui! Dá uma olhada na criança aqui ó! E aí bolão, vamos nos jogar lá de cima? Vamos, estou aqui para isso! Então vem mostrar para mim aqui o que nós vamos fazer, deixa eu pôr esse carrinho aqui na sombra Que esse sol está castigando, deita aí, ó! Pernas para lá, cabeça para cá, barriga para baixo É o seguinte, Polão, aqui eu vou falando tudo que tem para fazer e você vai... E aí, Polão? Vamos nessa aí, ó! Deu uma olhada, olha o nosso brinquedo, ó! Vamos lá! Bora contar! Vamos lá! Dá uma olva aí! Bora, vamos lá! Manila comenta! Viva! Da hora! Solto paraquedas! 100%! Da hora! E aí, Paulão? Pessoal, muito da hora! Maravilha, hein? Recomenda, Paul Gay? Recomendo, vou trazer mais gente aí. É isso aí, Paulão! O Paulão mandou muito bem! Curitiano, claro, irmão! É nóis, valeu? Valeu, Paulão! Até a próxima, hein? Da hora, hein?